Música Galera, a gente tá aqui, o áudio tá um pouco ruim, o vaso do viado tá no meio da rodovia, não, da avenida. Aí galera, olha isso. Vai lá. Música Galera, olha que aventura, fizeram um belo filme, e está aqui, né? Bate aqui, eu vou calcá. Música Agora a gente vai ter que ir pra outra piscina, porque aqui não tem pneu. Você sabe, vai ter que ir pra outra piscina, porque aqui não tem socorro. Outra piscina? Uma piscina. Outra piscina. Aqui eu já tô delirando, já tô pensando em piscina, não é uma beleza. Uma eternidade depois... Música Conseguimos ter energia e sair dessa. Agora, partiu, o sangue Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma